Olá pessoal, tá aqui ó, já coloquei a 8, a 7, na 6, na 5, na 5 é aqui, na 4, não, 4,5 aqui é 4, e aqui é a 3 que não precisou, por aí, todas as, se eu tivesse compensado hoje eu já podia fechar, porque o que tem de diferença aí, é, quando desvirar o barco a gente vai colocar, a gente vai fazer uma piscina de resina aí dentro, né, foi ver pessoal, é aquela mesma história, dá um trabalhozinho, mas tem que fazer, aqui tá bom, eu tô achando esse, essa 4 aqui, meio baixa, mas não, o compensado vai ficar reto, o que importa é isso, e eu vou ter que cortar também aqui, ah, um detalhe, eu, eu, aqui em cima, olha, nessa, nessa peça aqui, é de ferro, essa aqui tem outra, essa aqui tem outra, aí eu vou amarrar nessa aqui do meio, um cabo, e vou trabalhar em cima do barco, um, 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 um sítio de bombeiro, porque o problema não é ficar aí em cima, é cair, né, é feita a linha da vida do barco, não tem um mistério não, mas vou ter que fazer isso, pra poder trabalhar lá em cima, mais tranquilo, fazer uma caixinha de ferramenta aqui, pra poder empurrar por aí, pra poder meter a bronca, pronto, pessoal, resumindo, o pior já foi feito, agora é esperar chegar a verba da madeira, que é outra bronca, só porque, a madeira que se vai usar aí, é complicada, tem que ser o compensado naval de boa qualidade, e não tem no Brasil, não tem, os compensados aqui, é tudo com a cola certa, mas com, qualquer umidadezinha a mais, ela, é, como é que eles dizem, da esfolha, né, ela se solta todinha, como eu já mostrei aqui uma vez, foi bem, o pior já passou, pronto, já dá pra começar a fechar, realmente, aqui atrás também, não tem mal o que fazer, o compensado que for reto, já vai cair lá atrás certinho, aqui atrás, eu pensava que tava errado, mas é porque, a gente fica só ensinando umas coisas, e não, e não pensa, quem tá 7 centímetros acima daqui, é a linha d'água, não é o fundo, não, entendeu, não é o casco, não, o casco tá certo, é reto, é a linha d'água, é outra história, lá pra frente, pois bem, pessoal, vê se faço com alguma coisa aqui, até amanhã.